Açaí Zero Junto do rio de janeiro Por que não se deu O sino dobra Ninguém Junto do velho paneiro Onde está o açaí Zero Que o trouxe lá de Belém Açaizeiro tem dó Companheiro de mim Que não vou ter o prazer De ver o açaí Brotar ao som do bandeiro No rio de janeiro Açaizeiro Açaizeiro Morreu Junto do rio de janeiro Por que não se deu Ninguém O sino dobra Ninguém Junto do velho paneiro Onde está o açaizeiro Que eu trouxe lá de Belém Açaizeiro tem dó Companheiro de mim Que não vou ter o prazer De ver o açaí Brotar ao som do bandeiro No rio de janeiro Açaizeiro Açaizeiro tem dó Companheiro de mim Que não vou ter o prazer De ver o açaí E aí Açaí Açaí Comencem Açaí 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 Obrigado.